A representação de natureza interna foi proposta para apurar possíveis irregularidades na contratação de médicos em regime de sobreaviso sem regulamentação dos plantões pela Prefeitura de Rio Branco. Após a apresentação da defesa, o relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, pontuou que o município elaborou uma lei municipal para regulamentar os plantões dos profissionais da saúde. Ressalto ainda que a lei complementar citada não trata de casos específicos como plantões médicos e sobreaviso ainda, de serviços extraordinários executados além do horário normal de trabalho, pois os pagamentos referentes a plantões médicos ou quaisquer outras remunerações extra horário normal de trabalho realizado não se confundem com aumento salarial, vantagens, reajustes, adequações de remuneração ou concessão de vantagens aos servidores. Dessa forma, o relator emitiu o voto pela procedência dessa representação interna, porém sem aplicação de multa aos responsáveis. Ao final, recomendou ao atual gestor da Prefeitura de Rio Branco que efetue a regulamentação da lei. Tem alguns detalhes da lei que é interessante que o gestor então faça a constatação de como se operarão os plantões médicos e só isso faltou regulamentar.